Fala seus beleteiros de plantão! Hoje é dia de Love of My Car e vocês vão entender porquê está começando o Mr. Biela e esse pano de fundo aqui atrás já fala bastante coisa após a vinheta, a gente segue a matéria Hoje eu fiz questão de liderar essa matéria deixei o Otávio fazer a apresentação porque ele é um monstro da apresentação mas quem vai falar mais desse carro hoje sou eu também vocês vão entender Então por que esse Focus é tão bom? Como ele é o concorrente número um do Golf na época e até hoje na Europa ele é a Ford fez ele meio que um papa Golf A suspensão dele não é aquela suspensão macia exageradamente macia que característica dos primeiros modelos Ford ela é uma suspensão multilink independente nas quatro rodas e esse carro faz curva como nenhum outro talvez tão bom quanto o Golf eu falo do Golf aqui porque o Golf é uma referência no mercado então é um carro bom de curva só que ele é um carro que não abre mão do conforto ele não deixa em momento nenhum de ser confortável ele tem 115 cavalos a força dele no motor em alta é algo que impressiona embaixo talvez ele perca um pouquinho porque ele é um carro de está na faixa de seus 1200, 1300 quilos então nós vamos colocar direitinho aí a pesagem dele mas ele compensa isso com com sobra em alta e daqui a pouco nós vamos estar dando uma voltinha nele para vocês verem vamos conversar um pouquinho dentro dele gente, estamos aqui dentro do Focus agora eu vou dar uma colher de chá para eles e assim como eu nós ficamos muito impressionados com esse carro não é Otá? olha, Claudio, eu vou te ser sincero talvez, eu não sei se na câmera a gente consegue passar isso mas a sensação de você estar dentro desse carro aqui com essa robustez gente, é fora do comum o conjunto de painel desse carro os acabamentos, o que a Ford fez aqui esse mosaico aqui que vocês estão vendo aqui é muito bonito é de muito bom gosto é de muito capricho tá? e aí Otávio é... do jeito que eu falei da questão do do seu concorrente do Golf na Europa, né? a Ford até mudou um pouquinho o conceito desse carro se você observar o primeiro Focus você vai ver um painel aquele estilo que a Ford classificou como New Edge, né? New Edge é um estilo todo rebuscado cortado sim na época chamou muita atenção mas se torna enjoativo e como é padrão que a gente está fazendo para o pessoal ter a noção igual do tipo do que ele tem, do que ele não tem né? olha o detalhe, gente ele tem uns detalhes interessantes olha esse aqui isso é um cinzeiro não sei se é cinzeiro o que é que é tem até um lixinho aqui é um cinzeiro então olha os detalhes que parecem aço escovado tá vendo? é... manopla tá muito bonita manopla bonita tudo no volante também com esse detalhe aqui inclusive o seu carro parece que ele vem de bônus, né? porque nem todos os modelos tem esse detalhe aqui de Ford eu não sou tão conhecedor vou ter que ser agora esse painel é muito parecido com a do Tida, né? com esse mostrador sobressaltado eu sempre falei que eu gosto desse painel a única coisa que eu não gostei dele outra coisa aqui dá pra sentar no painel mas sim sinal de carro caprichado caprichado, tá vendo? aqui tem um espelhinho olha a luzinha para maquiagem aqui para patroa para maquiagem esqueci até de... vamos ver, aqui atrás também tem então gente, ó bancos de couro a qualidade do couro é muito boa da Ford as costuras as costuras grossas entendeu? tem esse... 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 porta-treco, né? porta-treco aqui encosto do braço encosto do braço você gostou disso aqui, não gostou? adorei eu falo que isso aqui é maravilhoso eu não sei como até hoje eu dirigi sem isso ah, eu falo que quem acostuma com isso não fica sem lá a única coisa a única coisa mesmo que eu que eu achei um pouquinho que estuou do carro é essa macenetinha eu achei um pouquinho pobre ficou retro demais parece que dá a impressão que é uma macenetinha de fusca tá vendo? tinha tinha que ter feito esse mesmo detalhe com um oval não um oval mas pelo menos um detalhe esse detalhe que imita arço escovado, né? e um puxador mais bonitinho só esse detalhe o resto aqui, ó a mesma forração da porta do painel e o PQP o PQP pode que partiu não pode não pode faltar o PQP né? é uma das coisas que eu acho assim, não tirando o mérito do Golf porque o Golf tem o seu mérito tem sua representação no mercado mas é que a Ford foi muito mais ousada do que o Golf né? porque na época desse carro a gente ainda estava convivendo com um Golf M4,5 né? que a gente chama de 4,5 4,5 só tem no Brasil você sabe, né? é, o que fizeram com o Astra com o carro de trem foi um facelift brasileiro a Vox não achava caro o projeto do 5 isso e deu um tapinha no 4 então quando chegou esse carro aqui pô, mas ele estava muito à frente do do M4,5 né? olha gente não tem nem como comparar o M4,5 não é um carro global né? assim, o facelift dele né? é, não é, exatamente então quer dizer o acabamento desse carro é muito maior a dirigibilidade desse carro não perde em nada eu até acho que a estabilidade desse carro é melhor do que a do Golf tá? isso é opinião minha porque eu já será? eu acho eu acho ele um carro muito mais no chão muito mais equilibrado a suspensão dele trabalha de uma forma assim muito mais independente copia muito melhor o terreno muito melhor eu acho ele é mais macio eu andei no Golf 7 no Golf 7 eu achei menos macio que esse carro não, e vou dizer pra você esse modelo do Focus ele extrapolou a categoria de médio porque quem olha o carro parece que ele é um hatch enorme, né? um hatch gigante ele é um carro que ele tem realmente muito espaço olha só gente não dá brincadeira olha aqui e a Ford fez questão de trazer ele atualizado porque quando a Ford já estava trazendo ele esse Golf começou como o MK2 com a frente estranha e rapidamente a Ford atualizou esse também 2,5 na Europa, né? e ela trouxe esse farol novo quer ver? eu vou colocar aí o MK2 e vocês vão ver agora o MK2,5 vamos editar aqui né? então eu acho o seguinte pessoal esse carro está muito novinho viu Claudio esse carro está com 96 mil km rodado eu acho que um carro de seus 8 anos de uso com essa quilometragem realmente é um achado e eu acho que é por causa disso que você quis apresentar o vídeo né? é, na verdade eu quis apresentar porque eu já comprei esse carro e eu estou aqui babando peraí cadê o babador? não tem babador aqui não? ah tem agora eu já tinha eu já tinha eu já tinha um Ford eu estou babando aqui eu já tinha um Ford K agora eu estou com dois Ford e eu que sempre fui um fanboy da Vux né? sempre gostei os conceitos mudam o canal tem ajudado muita gente muita coisa bacana os conceitos estão mudando e isso que a gente quer passar para vocês também pessoal é isso aí cara e aí a gente pode dar uma volta no carro? que eu estou querendo dar um rolê dar uma acelerada nele vamos dar uma volta você permite? está permitido então Otávio seu aval vamos pegar a estrada aqui colocamos o cinto você falou dia de caminhão de luxo para mim isso aqui é um caminhão de luxo cara que nave sensacional aliás não é pessoal fica com raiva de mim não gente é brincadeira eu falei que a SUV é um caminhão de luxo porque são conceitos é igual o meu conceito que eu estou mudando que eu estou mudando dos Ford da Volkswagen para você ter ideia eu tive uns 12 carros da Volkswagen até hoje só gol tive 7 gols uma das coisas que eu queria falar das impressões de dirigir tudo no carro é muito macio a embreagem do carro é extremamente macia todos os engates de marcha a sincronização desse carro é sensacional o jogo de volante é muito muito sensível gostoso eu gosto desses carros que tem um esterçamento sensível está vendo a direção dele é eletro hidráulica eletro hidráulica então ela é um carro que sim ele está todo caprichado em todos os sentidos em todos os pontos do carro radinho original rádio original ar condicionado a gente já conhece as funções basicamente na época não tinha esses Apple CarPlay o que tinha de melhor era isso aqui por exemplo esse aqui não tinha entrado USB ainda então uma das coisas que a gente falou você falou que esse carro eu vi você falando que esse carro ele é muito bom de alta eu já até expliquei isso várias vezes no canal esse motor Sigma ele é um motor super quadrado o que é isso pessoal o diâmetro do pistão é maior do que o curso da biela isso significa que o motor é melhor de alta ele rende mais em alta eu percebi tem RL quando você comprou o carro eu te falei você lembra eu falei cara esse carro você vai achar que ele é meio xoxinho de baixa e você vai tomar um susto quando ele pegar intermediária para alta é mais ou menos o que eu sentia a mesma sensação do Fiesta apesar do Fiesta ser mais leve a sensação é a mesma você sai você sai de repente a te dar uma patada e vai embora a segunda a terceira a terceira a quarta dele enquanto você vai ultrapassar um caminhão um carro enquanto você não ultrapassa você não precisa trocar porque ela vai crescendo e vai crescendo e você troca quando você precisa né existe uma diferença básica dele para o Fiesta que são 13 cv mas é um remapeamento na injeção do carro do Fiesta e ele ganhou também quase um quilo de taxa de compressão a mais isso quer dizer até que o Fiesta queima melhor o álcool queima melhor o etanol que esse carro aqui mas ele é um carro que também tem um câmbio um pouco mais curto esse carro aqui tem um câmbio mais elástico então eu gosto quer dizer um motor super quadrado com um câmbio que tem relações mais elásticas entendeu agora o nosso carro é no chão demais olha sem sombra de dúvida eu acho o Golf um carrão acho esses carros aí que foram vieram para competir na categoria médio hatchback muito todos eles são ótimos mas esse carro aqui eu tenho uma consideração especial por ele quando você foi atrás desse carro que nós vimos o carro eu acho que não restou dúvida naquele dia né e ele está com e ele na tabela ele está esse modelo 2011 na FIPE está nesse mês está 28 e 800 tá mas você encontra modelos 2009 né por 27 26 varia de 25 26 até 30 né esse modelo é MK2.5 e é difícil achar nessa quilometragem tá pessoal é pra falar a verdade eu procurei um Golf você sabe disso é verdade porque eu sempre gostei muito da tocada dos Volkswagen mas aí conversando com você a gente vai mudando os conselhos e eu andei no carro eu achei sensacional eu achei bem do jeito que eu queria mesmo então estou satisfeito estou satisfeito não tem como não tá pessoal olha excelente pedida tá pessoal que está aí com seus vão colocar na faixa até de 27 26 mil por aí fizer uma caça legal um pente fino e arranjar um carro desse aqui pra comprar vão ficar muito bem servidos gente é muito nave vamos dar uma chicadinha vamos ver vamos ver esse carro se eu não me engano ele tem entre 15 e 16 kg de forçamento de torque mas é o que eu expliquei em relação a giro esse motor vai nascer após os 3.500 rpm e aí você vai começar a notar o motor render só pra vocês terem uma ideia aqui eu vou jogar uma segunda ele já extrapolou a rotação tá em 4 mas olha só a puxada do carro olha que carro relaxo agora que é começo aí 4.500 olha como é que o carro cresce olha como é que vai crescendo 120 130 de terceira vai embora a terceira que eu te falei a terceira 140 de terceira vamos embora quarta olha que motor elástico pessoal 160 vou tirar um olho eu tô aqui eu de quarta olha só pra vocês terem uma ideia a 4.500 rpm é quase 130 de quarta então tô mostrando pra vocês a relação do carro é longa pro motor elástico ó olha que carro no chão gente pô não tem explicação o carro é muito o carro tá tipo bem encostado aqui tá ganhando olha lá ganhando ó agora 160 só vai ter que parar porque acabou vai acabar a reta agora isso show né nossa eu tive quase que um êxtase aqui agora eu acho que você tá de parabéns você merece e o canal merece essa matéria também pra tá passando aí pra todo mundo essas impressões que esse carro aqui é um carro ó tem um selo Mr. Biela de qualidade de excelente opção de compra gente então espero que vocês tenham gostado da matéria aí tá o Fox estará comigo aqui durante um bom tempo que eu não vou desfazer dele fácil né e deem um like aí no vídeo tá curta compartilhe com os amigos aí a gente tá crescendo cada vez mais temos mais temos mais agora alguns vamos entrar em alguns populares também né tá sim tem uns palios saindo aí e mais novidades tá jovem é muita diversidade nós vamos trazer muita coisa diferente coisas legais e coisas diferentes podem esperar não deixe de curtir não pessoal um abraço até mais